Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Histórica. Neste podcast, compartilho lições históricas com mais de 2.000 anos que têm o poder de nos proporcionar uma vida de maior equilíbrio, felicidade, abundância e paz. Olá, hoje é o nosso episódio número 200. Neste ano nós estamos seguindo há 200 dias, sem falhar nenhum dia, lendo esse conhecimento, essa filosofia histórica. Então gostaria de te pedir, se você estiver gostando, que compartilhe esse podcast, dê a sua pontuação, as estrelinhas aí, onde quer que você esteja escutando, e compartilhe com outras pessoas também. E se você tiver sugestão de pautas, que gostaria de conhecer um pouco mais, de aprofundar no estuicismo, mande uma mensagem direta, pode ser tanto no Instagram, quanto dentro do site Meditação Histórica. E a gente publica todos os artigos, todos os posts, todos os podcasts, todos os episódios estão lá também. Então vamos lá, hoje nós vamos ler, iniciar a leitura do último livro do Meditações, do Marcos Aurelius, do livro 12. E assim como a gente fez nos demais, a gente vai dividir em 10 partes. A gente vai lendo um pouquinho por dia, para a gente poder, juntos aqui, refletir sobre cada uma dessas passagens do Diário do Imperador Romano Marcos Aurelius. Então vamos lá. Todas essas coisas que você busca alcançar por uma via cheia de curvas e rodeios, você já as poderia ter neste momento, se não insistisse em criar obstáculos para si mesmo. Isto é, se conseguir se desapegar do passado, se entregar com futura providência e se se preocupar em tomar conta apenas do seu presente, baseando-se unicamente na piedade para com Deus e na justiça. Através da piedade, aceitando tudo aquilo o que lhe coube da natureza, pois que ela os fez para você e o fez para ela. E pela justiça, dizendo a verdade livremente e sem subterfúgios, vivendo em conformidade com a lei e com o relativo valor das coisas. Não se deixando abater pela malícia alheia, nem pela opinião ou pelo discurso de quem quer que seja, tampouco pelas sensações da carcaça de carne que o envolve. E se tiver de doer, que doa. Seguindo tal conselho, não importa se o fim dos seus dias está próximo ou distante. Se puser de lado qualquer outra preocupação e se se dedicar unicamente a honrar a sua parte divina, se a sua única angústia for a de não haver conseguido ainda viver inteiramente de acordo com a natureza, então você será um homem digno do universo que o engendrou, e não mais um estranho em sua própria pátria. E do que ocorre dia após dia, nada mais lhe causará espanto, como se fosse algo inteiramente inesperado. Tampouco sua paz dependerá de quem ou do que quer que seja, além de você mesmo. Zeus vê as almas em sua essência, livres dos invólucos materiais, das cascas e das crostas de impureza. Através de sua inteligência pura, ele só toma contato com o que nela se origina e emana dele próprio. Ora, quando enfim se habituar a fazer o mesmo, se livrará de muitos dos seus problemas e aflições. Aquele que não perde seu tempo com a sua carcaça de carne, tampouco o perderá com as suas roupas, com a sua moradia, com a sua reputação e com outros adornos similares. Bom, o que ele traz nesse trecho? Ele traz algumas coisas muito profundas e muito interessantes. a primeira delas, que ele diz aqui, se você conseguir desapegar do passado e entregar o futuro à providência. O que isso significa? Significa você parar, você viver no presente. Várias ideologias, vários dogmas, budismo inclusive, fala da gente viver no presente. Tudo que a gente tem é o presente. E no entanto, a gente fica se martirizando, se remoendo com erros do nosso passado ou se angustiando, ficando ansiosos com o nosso futuro. E a gente não vive o presente, que é a única coisa que a gente tem e jamais vai ter na nossa vida. Você nunca vai viver de passado nem de futuro, só do presente. No entanto, você perde o seu presente se entregando ao medo do futuro e à dor, ao arrependimento, ao constrangimento do passado. Então, esse é o primeiro ponto que ele passa, você viver de acordo com a natureza, focado unicamente na piedade, ou seja, no perdão e na justiça. Então, esse é o primeiro ponto. E ele continua, pela justiça, você se entregando a fazer o que é certo, o que é justo, sem subterfúgio, sem mentira, sem enrolação e sem apego, até mesmo a carcaça que ele chama, o seu corpo físico, que é algo passageiro. E aqui ele fala, se tiver que doer, que doa. Então, isso vem muito do exercício histórico, amor fate. Quando a gente aprende a amar o destino, amar aquilo que nos acontece, independente de qualquer coisa. Você está vivendo aquilo é porque você tem que viver aquilo, então encare aquilo, e não como um problema, mas como uma situação e uma oportunidade para aprender e para evoluir. Aí depois ele diz, Zeus, que é o deus principal deles, pode, para nós que somos monoteístas hoje em dia, se encarar como deus. Então, Zeus era o maior dos deuses, fez os demais deuses, é o que alguns dogmas chamam de santos, enfim. Então ele diz, Zeus vê as almas em sua essência, livre dos invólucros materiais, das cascas e das croças de impureza. Então, tudo que a gente fica vivendo aqui na Terra, esse tempo que a gente perde focado em questões materiais, a gente só está focado numa ilusão. A gente está focado em algo que é passageiro, algo que não é eterno, como a alma, da forma como os históricos acreditam. Então ele diz, quando você focar na inteligência, na sabedoria, parar de se preocupar, parar de focar nas questões de roupas, moradia, reputação e outros adornos, você perder esse apego, você vai se livrar dos seus problemas. Então é isso, isso aqui fica o exemplo de um imperador, que tinha completo poder, controle, riqueza, prestígio, fama. Ele tinha tudo material que você puder imaginar. Então ele estava numa posição que ele pode nos dizer que nada daquilo importava. O que importava era exatamente você agir dentro das virtudes, agir com justiça, agir com tolerância e fazer o que é certo. Porque além disso, nada mais importa dentro dessa nossa curta vida aqui nesse planeta. Se você gostou desse podcast, deixe seu like, siga nosso canal e compartilhe. Alguém pode estar precisando escutar isto hoje. Seja você a pessoa a levar esta mensagem de força e resiliência, pode mudar o dia e o destino de alguém. Estoicismo é uma fórmula que nos ajuda a superar os desafios e dificuldades da vida. Você pode nos escutar diariamente no Spotify, Apple e Google Podcast. E também no Instagram, buscando por Meditação Estoica. Fique com Deus e tenha um dia de abundância e paz.